Vou pegar a nossa metraloradora, botar no chão e deixar ela destruir a Tusk Que merda que eu fiz aqui Eu consegui construir um bloco na Tusk aqui Aí eu puxei pra dentro do buraco e fiz uma curva e travei ela aqui Que da hora, véi Travou ela aí? É, vocês não conseguem ver ela aí? Ou não? Eu já tô aqui em cima, aqui no teto da parede Então, ela tá aqui embaixo, né? Aí eu fiz um buraco, eu tava só olhando, tipo uma janelinha aqui na terra, né? Aí ela ficou encostada, eu consegui construir um bloco Eu puxei um monte de bloquinho pra dentro aqui e fiz uma curva e ela tá enroscada, cara Deixa ela aí, véi Caralho, véi Cadê o Falcon, véi? Eu morri Eu sou, né?